O portal de Camusim foi ao estádio Fernando Trevia neste domingo 17 de dezembro para cobrir duas finais importantes do futebol camusimense. O primeiro jogo foi do Máster. Gijoca Futebol Clube enfrentou o time Malbano Futebol Clube de Camusim. Um jogo tranquilo com os dois times jogando de igual para igual. Até que nos 25 minutos do primeiro tempo, Hélio abriu pra cá para o Malbano. Mesmo com a vantagem do rival, Gijoca Futebol Clube veio para o segundo tempo bem confiante e teve várias chances de gol, colocando o goleiro Henrique do Malbano para trabalhar. Mas, aos 35 minutos do segundo tempo, Kinell fez o segundo gol para o Malbano. Sem chances de virada para o time de Gijoca, a equipe do técnico Albano sagrou-se campeã do campeonato camusimense Máster 2017. Albano, o jogo foi fácil, com a vitória de 2x0 sobre o Gijoca. Como foi preparar o time para esse campeonato em 2017? Boa tarde. Esse ano de 2017, graças a Deus, foi um ano de felicidade para a nossa equipe. A gente participou primeiramente no torneio no quartel, onde eu botei o Malbano PM. E de lá a gente foi participar do Emílio, onde a gente se instagrou campeão com sete jogos, sete vitórias. E, graças a Deus, a gente foi, não tinha tempo para treinar, mas todos são já veteranos na área do esporte, já participaram de algumas equipes. A gente tinha um elenco muito forte, graças a Deus. E a Gijoca, também um elenco muito forte, mas, graças a Deus, prevaleceu o trabalho, prevaleceu também a experiência. E, enfim, um conjunto muito bom que a gente tinha. O nosso todo trabalho, que é de muita, tem que ser muito, tem muita garra, muita determinação e muita colaboração do nosso jogador, entendeu? Que esse time do Malbano fundou agora, nesse ano que vem agora, entrei nessa competição, mas pela grandeza do nosso time, a união do grupo. Já no Camusinense Primeira Divisão, Siqueira, o único time invicto do campeonato, enfrentou Santos, que derrotou o líder Jovem Estrela na semifinal. O primeiro tempo foi bem tenso. Os jogadores não estavam à vontade, muitos erros de passe, com os dois times bastante inseguros. Encerrando o primeiro tempo em 0x0. No segundo tempo, os jogadores voltaram com os nervos à flor da pele. Três cartões amarelos, logo no começo. Para John, do Siqueira, e Vicente e Tui dos Santos. Nos 30 minutos do segundo tempo, Tui leva o segundo amarelo, gerando o vermelho e é expulso da partida. Depois disso, os jogadores continuaram dando dor de cabeça para o juiz. Renato, camisa 11 do Santos e Marcelo, camisa 15 do Siqueira, se estranharam em campo. Partiram para a agressão física, consequentemente expulsos do jogo. Mesmo com dois jogadores, a menos no Santos, Siqueira não consegue fazer gol e o jogo termina no 0x0. A decisão foi para os pênaltis. Os dois primeiros pênaltis de cada time foram contemplados, até que Joélio perdeu a terceira cobrança para o Santos. Era a chance do Siqueira, mas o número 8, John, não aproveitou e também perdeu a terceira cobrança. Era a segunda cobrança alternada para o Santos. O camisa 16 acertou a traga e praticamente entregou o título para o Siqueira. Siqueira, zagueiro, camisa 13, capitão do time, estava com o título nas mãos. Bastava apenas acertar o gol. E ele fez! Siqueira levanta a taça de campeão, camocinense da primeira divisão, pela segunda vez. E o capitão fala. Sélio, você foi o último a bater o pênalti. Você tinha a responsabilidade de acertar e acertou. Qual a emoção de conseguir o título de campeão, camocinense 2017? Graças a Deus, né, cara? E gostou demais de ser campeão de novo. E a sensação é uma coisa, bater o pênalti ali, primeiro é tudo ou nada. A galera chegar mesmo, soltar o pé e comemorar, né? Chesco, você no momento dos pênaltis se torna o jogador mais importante. Qual é a sensação de carregar essa responsabilidade toda? É uma responsabilidade um pouco complicada. Simplesmente nos pênaltis ali vem um trabalho de um ano todo. Então, ali na hora dos pênaltis, tentando ter calma para poder se sair bem na situação. As cobranças do time adversário. Música 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 Música